Fala pessoal! A presidente Lorena Balestrin quebrou o silêncio e comentou sobre o atual momento da Maravilhas da Terra. Lamentavelmente, a empresa que transformou a vida de milhares de pessoas com seus produtos e sua oportunidade vive dias desafiadores. Em conversa com o Multinível News por telefone, Lorena se mostrou muito chateada com tudo que vem acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, falava com vigor que jamais fugirá dos compromissos da empresa e ações estão sendo estabelecidas para que todo bônus seja pago, toda viagem seja contemplada e todo produto entregue àqueles que verdadeiramente acreditaram no negócio e depositaram seus sonhos na Maravilhas da Terra. Lorena comentou também que uma auditoria está sendo realizada para apurar o que houve com a empresa. E ainda disse que continua com sua vida simples, que não ostenta, não possui luxos, mora no mesmo apartamento e que de cabeça erguida deseja retomar o crescimento da empresa. Quem errou pagará pelos seus erros e, se não for na justiça dos homens, será na justiça divina. Em um vídeo postado recentemente em seu Instagram pessoal, ela desabafa e comenta mais pontos sobre esse momento que a empresa vive. Boa noite pessoal, aqui Lorena Campos falando da Maravilhas da Terra, passando aqui para quebrar um pouco do silêncio, falar um pouco do que a gente pode falar. Sim, Maravilhas da Terra é aquela que transformou e transforma vidas ainda. Tem muitas pessoas que tiveram suas vidas realmente transformadas. Era uma pessoa antes da Maravilhas e depois outra, depois da Maravilhas da Terra. Passamos por um momento bem delicado dentro da Maravilhas da Terra, com algo que ninguém gostaria de passar. Está bem triste. Tivemos que contratar uma equipe para fazer uma reestruturação. E em virtude dessa reestruturação que foi necessária, e está sendo necessária, está sendo bem profunda. Tivemos que contratar uma auditoria forense, tivemos que colocar um corpo de investigadores ali dentro para entender o que aconteceu com a Maravilhas da Terra. Estamos passando por isso e desde abril, maio, junho, julho, nós tivemos que ficar com as nossas operações paradas. E o nosso caixa também não tinha um fluxo de caixa. Mas nós estamos passando aqui para falar para você, consultor, consumidor, fornecedor, que nós sabemos do nosso compromisso com vocês. Não estamos arredando de maneira alguma. Seria muito mais fácil desistir. E eu acho que uma outra pessoa que passasse por isso, que não tivesse fé que nós temos, teria desistido, abandonado o barco. Mas nós não abandonamos o barco. Nós estamos aqui firmes e fortes pedindo a Deus direção, sabedoria, para que possamos acertar todos os nossos compromissos. Passando aqui também para falar que o navio vai acontecer, sim, o cruzeiro vai acontecer dia 8 a 11 de novembro. Tá bom? Então, você que estava pensando, ah, não vai ter navio, não vai ter cruzeiro, vai ter cruzeiro, sim, dia 8 a 11 de novembro. Fica aqui o nosso compromisso com vocês. Ah, Lorena, quando vai acertar? Mel, não vou dar data para vocês, porque para eu falar uma coisa para vocês e depois não cumprir, vai ser muito ruim de novo, desagradável. Teve pessoa que perguntou, Lorena, você fala que pelo menos vai pagar em dezembro, o ano que vem, mas fala que vocês estão dentro da operação. Nós estamos dentro da operação, nós sabemos do compromisso que temos com vocês e nós vamos cumprir com todos os nossos compromissos. Daqui para frente nós vamos estar com nossa operação começando, colocando no ar de novo. Parece que o mais que o combinado saiu caro para maravilhas da terra. Sociedade é como um casamento, a gente só sabe quem é quem após o divórcio. E a confiança cega, a ingenuidade, algumas vezes nos fazem acreditar que estamos ao lado de pessoas do bem. Nos fazem acreditar também que os velhos erros não se repetirão, mas eles se repetem. E como se repetem? Assim como na parábola dos gafanhotos que destroem lavouras e partem para a próxima, existem gestores e CEOs que vêm, destroem empresas e vão embora para uma próxima. Apesar disso, procurar culpados não será a melhor alternativa. As pessoas precisam de solução. Quem ganhou o bônus quer receber, quem ganhou viagem quer viajar e quem comprou o produto quer usar ou vender. O trabalho precisa continuar e o tempo, ah, o tempo. Esse não falha, esse mostrará quem são os verdadeiros vilões e heróis dessa história. Esperamos que a Maravilhas da Terra se recomponha e volte a crescer na indústria. E você, o que acha de toda essa história? Conte para a gente aí nos comentários. E em breve nós iremos voltar com mais notícias do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho